Ó, a gente veio da trilha lá, tem até uma biquinha ali pra tomar água e olha só o paredão aqui. Sol, cânion, forte mesmo. Malu, você quer ir andando lá no rasinho, perto do paredão? Aqui também, o paredão aqui do lado, ó. Aí que eles falam, se tiver chovendo pra cima, você não venha nas cachoeiras dessas, porque como você tem que passar no cânion pra chegar na cachoeira, o risco é muito grande de cabeça d'água. Vambora, aventureira, vamos sair do cânion? Ali na frente é a saída dele, ó. Mas continua a trilha da cachoeira aí, tem que molhar o pé, não tem jeito. Eu tô com a bota seca até agora, mas tô achando que já acabou meu tempo com ela seca. Vamos lá? Chegamos no outro cânionzinho aqui, maneiro, só que no seco. Tem uma trilhazinha de areia aqui. Olha só, água pingando lá de cima. E aí você vai pelo lado rocheiro. Tem que ir pra cafedagem, manda pra cá. Comida, tô com muita fome. Conta, dona Índia, o que você quer de comida? Deixa eu ver, conta, você tem de ver se cortar mochila. Ó, se eu fosse você, você ia correndo daí, porque a única coisa que tá segurando essa pedra, ó, é essa madeirinha aqui, ó, na pedrinha. Morri. Vai, galera. Aí, se começar um toroca, é o lugar de esconder. Só que aí a cabeça d'água te leva. Ó, retinho o paredão, cortado retinho até em cima. E beleza, vamos sair correndo daqui, porque tem umas pedrinhas lá em cima. A gente lembra de que a Pitoli vaza. Pelo jeito, estamos chegando, finalmente, ao salto da alpinista. E, ó, é muito alto mesmo. Vamos ver ele aqui, agora. Então, eu vou sair pro lado de cá. Uma luz espantando as andurinhas. E aí, ó. Sol. E olha aí. Salto da alpinista pra vocês. Uma luzinha já vai dar um mergulho. Paraíso selvagem. Tá aí, ó. Super empolgada. Mas não é pra menos, né? Olha só. Que lindeza. E que horário perfeito que a gente chegou aqui. E solta exatamente em cima do salto. Então, tá show de bola. Perfeito, perfeito, perfeito pra filmar. Pegar de frente aqui. Ele é todo raso pelo jeito. Malu se espaldando. Muito lindo. Muito lindo. Ó. Paraíso selvagem. Delfinópolis, Minas Gerais. Mais um salto dessa... Desse complexo aí de cachoeiras. Que vale muito a pena pagar pra visitar. Esse aqui vale a pena. Por enquanto tá cobrando 40 reais. Mas vale cada centavo. São várias cachoeiras lindas. Bom. Pô, eu agora dá meu mergulho. Segura aí, galera. Bom. Agora estamos chegando aqui na cachoeira do Lobão. Uma trilha bem marcada também. A última, né? Do complexo do Paraíso... Tem. Selvagem. Mais uma cachoeira do Paraíso Selvagem. Fica somente a 600 quilômetros lá do receptivo deles lá da... 600 quilômetros? Ó. 600 metros. 600 metros da... Da cabaninha deles lá do receptivo onde cobra a entrada. E olha que água verde, linda, transparente. O sol também tá na posição excelente. Esse capim que corta a gente. Malu na frente aí, ó. Chegando em mais uma cachoeirona. Cachoeira do Lobo. É do Lobo ou Lobão, amor? Lobão. Cachoeira do Lobão. Olha a parte de cima dela lá. Tem uma parte de cima lá, ó. Bem legal também. Agora o poço aqui também é outra maravilha. E aí, patinha? Aqui ela não chegou com a animação toda, não. Sentou na madeirinha aqui. O que foi, amor? Pô, meu querido, cansa um pouquinho, né? Cansa? Não é, pessoal? Canta. Não fica pronto aí pra não botar nenhuma. Depois... Um quilômetro e meio, pelo menos. Um quilômetro e meio pra outra. Oito quilômetros. Depois mais... 200 metros pra outra. E agora tá 300 metros, né? Não tá tomando a olhinha mais não, gente. Mas vamos no mergulho. Agora é aquela hora gostosa do mergulho pra refrescar. Olha lá. Cachoeira. Malu se preparando. Tá pelo meio ali mesmo, né? Pra sair logo. Olha lá, doidinho, já vai. Aqui é tudo que ela gosta. Água clara. Cachoeira do Lobão. Delfinópolis, Minas Gerais. Mas dá pra ela encostar lá, até segurar lá na base da cachoeira. Bom, esse paraíso selvagem, a gente recomenda com força, viu? Valeu a pena. Aqui dá pra passar o dia inteiro. Tem pelo menos quatro cachoeiras grandes, muito bonitas. E outras... Mais umas duas ou três pequenas. Mas essas quatro grandes são muito lindas. Vale muito a pena. Malu animando a dar o último mergulho aqui na cachoeira do Lobão. Pra gente poder embora. Ela vai descer ali, não vai mergulhar, não. Errado, né? Sim. Aí. Vai sentar na pedra agora. Tá escorregando. Força! Conseguiu. Agora fica aí só. Tá escorregando água aqui em mim. Muito legal, né? Gosta cabeça. Aê! É muita água, olha lá. Por hoje a gente despede aqui na cachoeira do Lobão. Agora a gente pode até filmar na volta a estrada. É muito bonita. Tá aí pra vocês, ó. Show de bola! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto